Exatamente sobre esse ir e vir que todos nós fazemos, ou seja, é como se nós estivéssemos sempre olhando para as nossas compulsões de uma forma a tentar ficar livre delas, o que é bastante saudável, mas a gente esquece que de alguma maneira tem uma parte nossa que tem apego a essa compulsão, essa parte nossa quer continuar naquele lugar, e esse lugar nós já vimos no passado, nos estudos anteriores, que esse lugar existe e é desejável por causa da homeostase, para quem não sabe ainda o que é a homeostase, é aquela parte nossa do cérebro que economiza a energia e que, portanto, ela não quer perder muito tempo fazendo conexão neural. Ela já sabe que aquela conexão neural dá certo, então ela já sabe o caminho a percorrer e, portanto, fica mais fácil, gasta menos energia. Só que isso significa o quê? Estar compulsivamente de novo. E, portanto, é isso que nós estamos vendo aqui nesse trabalho, nessa parte do trabalho, falando sobre os nossos processos. E o autor coloca isso de uma maneira muito sábia, ele diz, olha, já fiz meditação, já li o curso em milagres, já caminhei os doze passos, já fiz um monte de coisa e eu percebi que a única coisa que eu havia conseguido era mudar o tipo da compulsão, que é o que eu falei para vocês. Ou seja, de alguma forma, é como se a gente saísse de um lugar ruim e fosse para um lugar menos ruim, mas ele continua sendo ruim. Por que ele continua sendo ruim? Porque a dor principal, a parte principal que gerou a compulsão ainda não foi tocada. E é isso que o livro nos convida. Não o fato de sofrer, de ser o mártir do desenvolvimento emocional, nada disso. É apenas ser aquela pessoa que está procurando a melhor verdade para si. A melhor verdade para si não é a melhor verdade para o outro, não é a melhor verdade para o terapeuta, não é a melhor verdade para o meu amigo, não é a melhor verdade para a minha família. A melhor verdade que eu procuro é a melhor verdade para o meu ser, para aquela parte minha que sabe que, de alguma forma, quando aquilo chega, vibra todas as minhas células. Ou seja, naquele lugar onde eu digo, ahá, é isso, é isso que eu preciso abrir mão. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre o meu processo em relação a isso. Ou seja, como que, de alguma maneira, eu cheguei no lugar daquela criança, que vocês já ouviram eu falar, daquela criança insegura dentro de uma família disfuncional, e que, de alguma maneira, ela, por ser insegura, desenvolveu um processo compulsivo de, quem adivinha, procurar segurança. E uma das formas que eu consegui de procurar segurança foi, como eu já falei para vocês, obter respostas. Então, a segurança para mim vinha quando eu tinha conhecimento da resposta. Se eu conheço a resposta, eu não tenho a angústia de não saber o que fazer. E, portanto, a insegurança de estar no mundo sem saber o que fazer. De onde veio isso? Da minha formação escassa, da escassez familiar, da escassez emocional que eu tive quando criança. E tudo isso, então, me levou a um processo onde, de alguma forma, eu sempre procurei obter, me cercar de seguranças para esconder a minha segurança, a insegurança. Então, é como se eu compulsivamente fosse atrás de boas respostas, o que não é ruim de todo. Mas, esse processo de ir, ele não tinha contato com o prazer, ele tinha contato com a necessidade. E é muito importante que vocês entendam isso. O contato de cura não é o contato com a necessidade. O contato de cura é o contato com a sensação de prazer pleno. Então, quem quiser dar uma olhada melhor nisso, tem as palestras 119 e 177 do Petro. Prazer plena pulsação da vida. Então, é como se se dissesse, nós precisamos estar nesse lugar, nesse lugar do prazer. Porque o lugar do prazer é o lugar da cura. Por que ele é o lugar da cura? Porque ele é o lugar que desfaz a neurose. Por que precisa desfazer a neurose? Porque a neurose é uma solução para o problema. Ou seja, a neurose só existe porque existe um problema. Então, se eu resolvo a origem do problema, eu perco a neurose, perde a função. E, portanto, eu estou nesse momento num caminho de cura. E esse caminho de cura, então, pode me levar a lugares onde o meu corpo vai poder estar mais em contato com o prazer que a vida pode me oferecer. E, portanto, é importante que todos vocês, nesses momentos, como eu expliquei aqui, procurem as contradições. Ou seja, eu me sinto na vida desse jeito ABC. Ah, ok. Todo mundo se sente na vida de uma forma inadequada ou um pouco inadequada. Isso, em princípio, é apenas um pedido que Deus está fazendo para nós, para que nós possamos dar passos novos. E isso é bom. Ah, mas tem dor envolvida. Sim, mas quem disse que nós não vamos aprender por um outro processo que não há dor? E, portanto, nós precisamos perceber que a dor está aliada. Ela é nossa aliada, ela está do nosso lado, ela está nos fazendo, nos sendo útil para informar se os nossos passos estão na direção adequada ou não adequada. E isso não significa dizer, ah, então eu tenho que procurar a dor. Não, não precisa procurar, ela já está aí. É só olhar para ela. Não precisa ficar procurando dor. É só olhar para ela e perguntar para si próprio o que ela necessita de mim, para que eu possa oferecer um movimento novo, né? Que é um movimento que está explicado melhor na palestra 119, né? O movimento em vibração, o movimento em expansão. que nos mostra dizendo, ah, eu preciso dar esse passo para que o momento que vem à frente desse passo me oferecer mais prazer, mais pulsação, mais bem-aventurança, mais processo de crescimento, né? Entendimento do que está acontecendo melhor do que o processo compulsivo que apenas, como o texto bem traz, sempre muda de um lado, de uma compulsão para outra, né? Ou seja, é como se dissesse, ah, eu resolvo isso, mas na verdade eu continuo sendo compulsivo de outra coisa. E nesse processo compulsivo, eu acabo sonhando acordado, né? Como nós já vimos em um capítulo anterior, quando eu falei para vocês sobre a palestra 198, sonhando acordado. Então, todos esses processos, eles estão interconectados e é importante que vocês percebam essa interconexão. Por que é importante perceber essa interconexão? Porque é através dessa interconexão que vocês vão poder ter a grande chance de fazer o trabalho que precisa ser feito. O trabalho sobre si. O trabalho que de alguma maneira vai dizer para vocês, Ah, agora eu estou atingindo um nível de prazer mais atrativo do que a solução de uma necessidade que eu estava agindo lá atrás. E essa necessidade, ainda por cima, era uma necessidade falsa. Porque eu estava tentando apagar uma necessidade que, na verdade, não era a necessidade verdadeira, aquela que eu realmente preciso resolver. Só para deixar isso mais claro para vocês. Quando eu falo que a necessidade que eu estava resolvendo para não me parecer seguro, não era a necessidade real. A necessidade real é que eu não tinha, não conseguia, naquela situação de insegurança, ter acesso ao prazer que a vida poderia me oferecer se ela não existisse. E, portanto, é como se se dissesse, qualquer coisa que eu fizesse para me sentir mais seguro desta maneira, estava me distanciando da maneira da qual eu tinha que realmente aprender a caminhar. Então, é importante que todos vocês façam essa reflexão. Porque essa reflexão é o início de tudo. É o pontapé inicial, já que nós estamos nas beiras de uma Copa do Mundo, que pode nos levar a fazer um gol mais fantástico na nossa vida. Então, já percebendo que eu sou um péssimo jogador de futebol, porque eu não sei nem falar, nem do jeito, das maneiras certas de falar sobre futebol. E isso também faz parte de um processo compulsivo meu. Ou seja, como eu tinha uma dislexia, ou ainda tenho uma dislexia muito forte, os meus movimentos são muito retardados. Portanto, eu sou um péssimo jogador de coisas que precisam de reatividades, de reações rápidas. Futebol, vôlei, pingue-pongue. Ou seja, eu consigo ter destreza, eu consigo fazer jogadas boas, mas eu não consigo jamais ser um jogador que garanta uma agressividade necessária para fazer ponto. Por quê? Porque eu não tenho velocidade no meu processo. Olha que coisa interessante, né? A minha dislexia me leva a esse problema, me leva a essa dificuldade. Para resolver essa dificuldade, o que eu fiz? Qual foi a compulsão que eu desenvolvi? Eu desenvolvi a compulsão que diz assim, ah, eu não gosto dessas coisas, eu não gosto de jogar, eu gosto de estudar. E aí eu sentava na minha mesinha, que era o meu único lugar na minha casa onde eu tinha o meu reino, o meu reinado compulsivo, e lá eu era filho do rei. Então, é como se dissesse, eu continuei numa compulsão para resolver outra compulsão, que já não resolveu nenhuma das duas e que precisava mesmo, era uma percepção de uma criança extremamente insegura, desconhecedora do mundo, absolutamente desinformada do que ela poderia ter de poder pessoal e dos riscos que ela ia ter que aprender a correr. E tudo isso me levava apenas a fazer mais do mesmo, né? Ser o Facebook da minha vida. Ou seja, eu oferecia para mim mais do mesmo. E cada vez que eu via mais do mesmo, fazia, desculpem, fazia mais do mesmo na minha vida, mais o meu Facebook interno oferecia mais posts daquela mesma coisa para que eu viesse a aprender a fazer melhor. E eu, então, fazia compulsão da compulsão da compulsão da compulsão. Então, é esse mecanismo, é esse que o Petroch chama de círculo vicioso, que nós precisamos olhar. Agora, um detalhe importante, muito importante, que nós precisamos perceber, e isso é uma outra palestra do Petroch, que é a palestra 7.3. A palestra 7.3 é a recriação da ferida infantil e a tentativa de superá-la. Então, a criança, ou melhor, o adulto, pega a fantasia da criança e tenta recriá-la na vida adulta, com o objetivo de dizer, desta vez eu vou vencer, desta vez eu vou fazer melhor, desta vez eu vou vencer nesse processo. E nessa tentativa, o que esse adulto está fazendo? Ele está fazendo, criando uma nova compulsão. Qual compulsão é essa? A compulsão de mostrar para o mundo que ele tem valor. E o mundo está dizendo para ele, vem Nelson, você é muito querido aqui nesse mundo. Você tem o seu valor. O seu valor é único. Ninguém tem o valor igual ao seu. E eu peço a cada momento para que você possa ter a chance e a coragem de vencer a dor desses seus processos para manifestar o máximo desse valor que só você sabe manifestar. E é isso que eu estou convidando vocês a fazerem hoje. É essa reflexão que eu estou convidando vocês a fazerem hoje. É claro que eu estou pedindo um serviço muito grande para vocês. Mas, na verdade, eu estou pedindo que vocês comecem a dar o pontapé inicial dessa Copa do Mundo. Deem o pontapé inicial hoje. Temos eu e aqui, eu e a Sibeli, que podemos ajudar vocês a dar algumas dicas, alguns processos das nossas vivências, para que vocês possam acertar algumas jogadas novas.